Olá, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus, este é o nosso programa Momento do Direito, em que nós estamos aqui tirando algumas dúvidas, trazendo alguns temas importantes, relevantes do Direito, para estar esclarecendo a você e também a toda a sociedade acerca de temas relevantes do Direito, como nós lidamos no nosso cotidiano. Estamos aqui com o doutor Wesnell Engerhardt, advogado, especialista em dinheiro do trabalho, estamos também aqui com a doutora Carla Kenney, advogada, especialista em Direito Presidenciário. Doutor Wesnell, por favor, fale-nos um pouco acerca do seu cotidiano, acerca do seu trabalho. Quero agradecer primeiramente o convite, cumprimentar os irmãos que nos assistem nesse programa Paz do Senhor Jesus, e na verdade espero poder aqui nesse programa ajudar os irmãos a orientá-los da melhor forma possível, questão dos seus direitos trabalhistas, aquilo que mais vem recorrendo ali à justiça do trabalho. Doutora Carla Kenney. Paz do Senhor, doutor Rodrigo, doutor Wesnell e todos aqueles que nos assistem. Nós agradecemos muito pelo convite em estar fazendo parte deste programa tão importante e relevante para toda a sociedade. Doutor Wesnell, quais são as dúvidas mais frequentes que nós temos com relação aos empregados, no caso da admissão e também no caso da demissão? Bom, hoje as grandes dúvidas, na verdade, dos empregados é a falta de informação. Todo empregado, quando ele vai ser admitido, a empresa realmente omite algumas questões que obviamente trazem dúvidas e com isso o contrato de trabalho já inicia de uma forma um pouco estranha, vamos dizer assim. Por quê? Porque, na verdade, o que o trabalhador tem que buscar no momento da sua admissão? Independente do segmento do trabalho, toda pessoa, todo indivíduo, ele tem que buscar o quê? Algumas informações em acordo coletivo e convenção coletiva. Por que, diz doutor Wesnell? Porque, na verdade, a grande dúvida é se ele vai receber um adicional, se aquela jornada de trabalho é a jornada devida, se aquela empresa está oferecendo uma jornada devida para ele, se o pagamento, se o salário, existe uma base salarial, existe um teto, um piso para aquele salário que está sendo oferecido. Então, são questões que, por mais que a empresa ofereça isso no contrato de trabalho, o indivíduo, o trabalhador, aquele que está ali se candidatando ou já foi admitido, que ele busca essa informação na categoria do seu segmento. Então, é buscar o acordo coletivo, que lá vai estar definida a jornada, aquilo que é devido, os seus bônus, a questão das horas extras. Uma dúvida muito frequente que os trabalhadores sempre nos procuram é a questão das horas extras, a sua jornada de trabalho. Existe uma jornada, doutor Rodrigo, estabelecida na legislação trabalhista. Porém, o acordo coletivo e a convenção, ela pode trazer uma jornada especial. Isso é permitido por lei e pela própria Constituição. Então, com isso, a jornada dele, às vezes, vai ser um pouco diferente, vai pegar um período noturno, um período que ele vai trabalhar, às vezes, só durante o dia, no meio da manhã ou no meio da tarde. Enfim, existem inúmeras jornadas e escalas especiais. Então, como que ele vai saber se aquilo é devido, se ele está recebendo devido? Isso vai estar no acordo coletivo e na convenção coletiva. Então, a primeira coisa que ele precisa procurar são essas informações. Com essas informações, ele vai conseguir identificar, na verdade, se aquele contrato de trabalho está ali, abrange o que determina essa lei, que é o acordo que foi realizado ali entre o CIDCAD e os empregadores. E, igualmente, agora dizendo também para os empregadores, que todo contrato de trabalho, todo trabalho, função ou cargo, ele tem que ser orientado ali pelo seu acordo da categoria. Porque, na verdade, não adianta uma empresa oferecer um cargo e ela ditar algumas regras que são diferentes ali do que está no acordo, realizado com o sindicato e essas outras questões. Isso realmente gera um grande problema no judiciário, porque a falta de observância do acordo coletivo e também das informações passadas para os empregados, isso traz realmente inúmeras ações que, às vezes, sem fundamento, porque acha que a empresa talvez deve agir de uma forma que não está no acordo, e, obviamente, o empregado não concordando com isso, ele vai ajuizar a ação. Então, eu acho que a primeira orientação que eu gostaria de passar para os irmãos, tanto para aqueles empregados e empregadores, é observar ali o acordo coletivo e a convenção coletiva. Claro que existem umas regras gerais, na legislação trabalhista especificamente, mas que essas orientações específicas, que é de grande maioria de todos os segmentos, elas devem, sim, ser observadas. Hoje, os empregadores, os empregados, desculpa, eles têm uma recorrência na dúvida, realmente, do que eu já disse sobre as horas extras. Correto. Hoje, nós temos uma dúvida frequente dos empregados, são a questão de quantas horas extras eles podem fazer. Então, em regra, hoje, você trabalha oito horas diárias, e existem as duas horas extras que ele pode fazer durante o dia, respeitando, claro, o acordo coletivo ou a convenção, que pode trazer uma regra diferente. Mas a grande dúvida deles, quantas horas extras, que são essas duas excedidas, é se ele é obrigado a fazer essas horas extras. Então, para você empregado, se o empregador pediu para que você faça a hora extra, realmente é uma obrigação do empregado, ele realizar essas horas extras. Ele se negar, pode trazer ali alguma complicação interna, em questão de alguma infração administrativa, e ali, com as outras infrações, pode trazer alguma justa causa. Desde que esteja previsto em convenção coletiva, né? Perfeito. E onde o trabalhador pode encontrar essas informações? Todas as informações, elas estarão no site do sindicato, da categoria. Então, por exemplo, se você é um mecânico, né? E a sua escala está um pouco diferente do que você encontra no mercado, está de madrugada, né? O adicional noturno, você vai procurar no sindicato, você vai colocar lá no Google, né? Vai procurar na internet o sindicato do mecânico, da sua categoria. Vai estar lá todos os acordos, convenções atualizados, inclusive, né? Sim. De dois anos, né? 21 a 23, enfim. Vai ter alguma coisa específica nesse sentido. E lá, quando você abrir o acordo, vai estar. Quanto que recebe de adicional? Se há uma bonificação? Se você tem direito a algum adicional de insalubridade, periculosidade, né? Se você tem que procurar isso. Por quê? Porque, às vezes, a empresa, ela faz um laudo. É até interessante esse assunto, sobre os adicionais, que as empresas, elas emitem um laudo particular, onde ela reconhece que o empregado não tem o direito de receber o adicional. Quando, na verdade, ele tem com base na atividade que ele exerce. Exatamente. Então, se ele recebe, se ele deveria receber um adicional de insalubridade, né? E ele não recebe porque a empresa, ela baseia-se ali nesse laudo particular, pode ser que, no acordo coletivo, já tem esse direito dele receber independente desse laudo. E aí, doutor, acaba batendo lá no momento da aposentadoria. Perfeito. Que aí... Era exatamente o que eu ia perguntar. Exato. Então, assim, acaba que o empregado, que tinha direito a um laudo LTCAT bem elaborado, que realmente é reportado ali se tinha algum agente insalubre. Sim. E, às vezes, não tem. O laudo não vem completo, vem omisso. E aí, no momento, depois de 20 anos que ele saiu daquela empresa, que ele bate lá no NSS ou no escritório, que a gente vai buscar o laudo, o laudo está todo irregular, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Que ele precisa comprovar ali os agentes insalubres, seja biológico, físico, enfim. Tem que estar tudo ali. E aí, não tem, porque lá atrás, há 20 anos atrás, não foi fornecido pela empresa. Aí tem que demandar na Justiça do Trabalho, né, doutor? Exatamente. Aí entra o papel do doutor. Sim, sim. E é uma dificuldade, inclusive, das empresas que não emitem esse laudo. Tanto o LTCAT, que é um documento muito importante, né? E isso, quando vai para a Justiça, é realizada uma perícia. O resultado dessa perícia vai demorar, vai realizar a perícia. Identificado ali os agentes e o direito devido do recebimento adicional, obviamente vai ter uma retificação, né, doutora, do PPP, que a empresa vai ter que providenciar para que realmente prossiga ali com os outros pedidos ali dentro do direito previdenciário. É, porque senão o direito dele fica prejudicado, né? Inclusive, é até mais difícil depois, que se passa um longo lapso temporal, ele produzir essa prova novamente, porque às vezes mudou até o ambiente de trabalho, aqueles agentes biológicos externos não estão mais ali presentes, né, para poder configurar, seja a questão da periculosidade ou insalubridade. Por isso que é importante o trabalhador ficar atento às condições que ele trabalha nesse exato momento. Exatamente, quem está nos ouvindo, né, se trabalha com agente insalubre, seja ruído, algum agente químico, biológico, quando pedir demissão da empresa ou for desligado, e pede o LTCAT, o perfil profissiográfico previdenciário PPP, para guardar, para apresentar ali para o seu advogado no momento de requerer a aposentadoria. Isso é muito importante. É, eu ressalto aqui a questão do trabalhador, em questão de ele não ter essas informações, né, você foi contratado e talvez você não saiba se você precisa de recebência adicional, né, se você tem esse direito. Então, primeira coisa, como eu disse, procurar no acordo, procurar na convenção, se há essa previsão, né, e obviamente, depois que você inicia o trabalho, né, de fato, talvez, voltando ao exemplo do mecânico, às vezes ele está ali com a mão na graxa, né, se não recebe esse adicional, mas ele procurar esse tipo de orientação, até mesmo com advogado, né, e algumas empresas existem um canal de dúvidas, em questão de, não é só ouvidoria, mas também de dúvidas, em questão sobre o ambiente do trabalho, né, que as empresas, atualmente, elas têm se preocupado um tanto quanto antigamente, que, na verdade, trabalhava de uma forma, vamos dizer... Mais informal. Mais informal, né, sem assumir essa responsabilidade de se preocupar com o ambiente do trabalho do trabalhador, e com isso trazer inúmeros prejuízos. Então, hoje o trabalhador tem mudado, a gente, na verdade, a cultura hoje não é mais como antes, né, e isso tem melhorado, mas ainda assim o trabalhador tem que estar atento com essas informações para que ele possa também ajuizar, ou até mesmo procurar ali aquilo que realmente é seu direito. E até mesmo o empregador, né, porque às vezes quando a gente fala de uma grande empresa, ele tem todo um suporte por trás, né, tem o dinheiro do trabalho, tem tudo ali, todo o suporte técnico. Agora a gente está falando de um empregador que, de repente, o empregado está no mesmo ambiente, tão sensível quanto o da grande empresa, e o empregador, o pequeno empregador, às vezes, não tem essa informação. Então, isso serve também, essa informação serve para o empregador se adequar nas normas legislativas. E é importante que o empregador também, né, procure essas informações no acordo coletivo e na convenção, porque isso vai orientar o contrato de trabalho com os seus funcionários, né. Quando ele não segue isso, isso gera multa, isso gera inúmeros prejuízos para a empresa. Inclusive, nos casos em que existe, nesse adicional de insalubridade, periculosidade, pode até evoluir, no caso, com a questão de acidente de trabalho. Doutor Uiso, como você tem lidado com essas questões? O empregado, hoje, existe na verdade, né, hoje não, mas existe uma lei específica em questão de acidente de trabalho, doutora, e as empresas, às vezes, não observam alguns requisitos e algumas regras, né, talvez burocráticas ou não, como lidar com o empregado que se acidenta. Então, o que nós vemos hoje é que o empregado que sofreu um acidente, né, vamos aqui um exemplo, talvez, mais recorrente, o acidente ocorreu dentro da empresa ali mesmo, né, realizando seu trabalho, e, devido à intensidade ali do acidente, precisou ser encaminhado para o INSS. Quando o empregado, ele é encaminhado para o INSS, costuma-se de, o INSS vai fazer a perícia e nega o pedido dele lá para poder receber o auxílio. É muito comum. É muito comum, né, doutora. E a empresa, por outro lado, quando recebe essa negativa, ela, obrigatoriamente, ela recebe o empregado e passa por uma nova perícia sua, do seu médico, do trabalho da empresa, para saber se ele está apto ou não, né, após o tempo ali que ele sofreu o acidente. E, às vezes, a própria empresa, o seu perito, avaliando, também nega o retorno dele ao trabalho. E aí, é um grande problema, porque a empresa não sabe se continua pagando, ela não vai pagar mais, o INSS já negou, né, e entra agora a questão do limbo, né, o famoso limbo aí. Exatamente. Previdenciário, e ele fica sem receber tanto do órgão do INSS quanto da empresa, e é onde ele tem que procurar realmente tanto uma orientação, né, do jurídico e procurar aí a orientação previdenciária, porque ele existe, na verdade, dois problemas. O problema com a previdência, o INSS, e também o problema com o seu empregador que não quer aceitá-lo, não quer colocar ele numa outra função que talvez seja a que, naquele momento, né, ele consiga fazer, para poder ele não ficar sem receber. Então, assim, engloba, na verdade, vários aspectos que tem que ser, deveriam ser analisados. Principalmente, essa questão do limbo, onde fica com a doutora Carla, que vai nos explicar até melhor. Exatamente. Essa é até uma das nossas dúvidas, né, doutora Carla, o que fazer na situação do chamado limbo previdenciário, né? Pois é, o limbo previdenciário, como o doutor Enzo já falou, é esse período que fica, que o empregado fica afastado. Muitas vezes nem é um acidente de trabalho, às vezes é um auxílio-doença, né, o empregado ficou doente, então, quando ele é empregado de CLT, os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa, é o empregador, e depois tem que recorrer ao INSS, marcar um aperício no INSS. Em muitos casos, mesmo a pessoa estando acidentada ou estando doente, o INSS nega o benefício, indefere o benefício. E aí, o que, qual é a orientação? A pessoa tem duas opções, ou ela recorre do INSS, no próprio INSS, aí vai ficar por mais um tempo, a junta lá do INSS mesmo vai avaliar, ou busca um advogado, especialista em direito previdenciário, para recorrer judicialmente na Justiça Federal. Então, assim, acaba sendo mais rápido, né? Sim. E aí, na Justiça Federal, o segurado vai passar por uma nova perícia. Aí é com o perito imparcial, que é o perito de juízo. E se ficar constatado que realmente ele tem um acidente, que realmente ele tem a doença, ele vai conseguir o benefício. Está tudo certo, ninguém vai questionar nada. O único problema é se ele também recorrer na via judicial e for indeferido o benefício. Então, assim, o perito constata que ele realmente estava capaz para o trabalho, que não tinha acidente. O juiz, na grande maioria das vezes, acata o que o perito coloca no laudo, e o juiz não está distrito ao laudo. Ele pode pensar diferente. Julgar com base no livre convencimento dele. Exatamente. Tem essa prerrogativa. Exatamente. Mas como ele, bom, é o médico que avaliou, ele prefere, até por uma questão técnica, ele não tem conhecimento técnico, ele prefere ficar, muitas vezes, com a palavra do perito. E essa pessoa está doente de fato ou está acidentada de fato. O que acontece? Ela fica sem saber. Às vezes ficou dois anos ali parada, não recebe, a empresa não quis o retorno dela porque estava inapto, como o doutor falou, e o INSS simplesmente nega ou o juiz se defere, enfim. E aí, de quem receber? Aí surge essa polêmica. Então, aí a pessoa tem que buscar mesmo, de fato, um profissional, aí para recorrer de novo, né? Justiça do Trabalho para ver com o empregador. E assim, um detalhe é que muitos empregadores, para se livrar do limbo previdenciário, o que eles fazem? Eles exigem que notifique o empregado, mesmo ele doente, acidentado, para ele voltar. E retornar as atividades. Retornar as atividades. Por quê? Porque ali, pelo menos, ele está livre do limbo. Ele pode ser indenizado depois, se agravar a situação, mas o limbo, ele já está, se o empregado não voltar, ou vai dar um abandono de emprego, ou pelo menos, lá no futuro, quando o empregado recorrer no limbo, ele vai estar, ou não, eu exijo que ele voltasse. Ele não voltou porque ele não quis. Então, acaba sendo uma proteção também para o empregador. Exatamente. Importante. Importante é que a pessoa nunca deixe de procurar um profissional, um advogado, para poder realmente discutir essas questões, seja no âmbito administrativo, do INSS, ou seja também na Sera Judicial. E agora, Dr. Rodrigo, até aproveitando a questão, entramos aqui sobre a perícia, é bom orientar os irmãos que estão nos assistindo, que se você está passando por uma questão de ter uma perícia marcada, vai marcar, ou está buscando esse direito, é importante, assim, às vezes você marca a perícia, você vai na perícia, não leva nenhum documento, não leva nem nada, só vai e fica à mercê do que o médico vai avaliar, e a orientação que nós damos, o advogado, na verdade, ele não entra na perícia médica, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, quando é marcada uma perícia ali, por exemplo, o médico tem sua prerrogativa de não permitir que o advogado participe dessa perícia, então, na maioria, se não em todos os casos, o advogado não entra dentro do consultório. Isso é importante, a pessoa está munida de todos os documentos. Por isso, a importância de ela ter todos os documentos, são os laus atualizados, os exames que foram feitos, o médico, às vezes, orienta, às vezes, ele tem um caminhamento para o INSS, que ele leva todos esses documentos de caminhamento, os atestados, enfim, por quê? Ele tem que estar seguro que no momento lá da perícia, o médico, ele não quer achar o problema, ele vai te avaliar, então, você precisa demonstrar que você realmente está naquela fase ali, naquele incapacitado, para poder, realmente, você conseguir ali aquilo que você busca, então, quando você não vai com esses documentos, e às vezes, você está com uma dor na coluna, e o médico pede para você fazer um movimento, e talvez, você não sabe especificar, e você faz um movimento, para o médico que não está com a base de documentos, vai fazer o quê? Ah, você está apto, então, ele vem com um novo problema, porque ele foi apto também pelo médico do trabalho. E, assim, aqueles que têm condições financeiras de pagar um assistente técnico, de contratar um médico, da confiança dele, até um médico que atua mesmo como assistente técnico, que tem essa expertise, para acompanhar na perícia. Isso, porque aí vai ser, na verdade, aquilo que vai poder orientar ali, naquilo que o médico não avaliar, o seu assistente vai conseguir ali orientar. Mas nem todos têm condições para isso, então, assim, é importante que a pessoa esteja bem instruída para participar de uma perícia. Sim, sim. levar a documentação original. Embora a documentação já está toda no processo, mas tem que levar a original também. Isso, claro. Para ter êxito. Dr. Wenzel, as suas considerações finais? Bom, agradecer, na verdade, novamente o convite, poder estar aqui. Na verdade, no direito, a gente costuma falar que nós aprendemos juntos, a cada dia, sempre tem uma coisa nova. Então, agradecer o convite e também espero ter ajudado os irmãos que estão nos assistindo. Com certeza, nos ajudou. Tiro muitas dúvidas. Com essa conversa, com as orientações que nós passamos, porque, na verdade, nós sabemos que a falta de informação traz muito prejuízo. Então, que os irmãos ali que tenham a dúvida, tenham uma necessidade, que procuram o profissional, realmente, que vai poder orientar melhor. Então, eu fico aqui agradecido pelo convite e os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus. doutora Carla. E o debate está tão bom, que não dá vontade de sair daqui da mesa. Porque é tanta informação importante que aquele que, tanto para nós, mas aqueles que estão nos ouvindo, precisam, de fato, saber que temos assunto aqui para ficar o dia inteiro. É muito interessante. É algo assim, bastante esclarecedor também para as pessoas que estão nessas condições. Que acontece em toda casa. Acontece com todo mundo. Todo mundo está sujeito a passar por essas situações. na grande maioria. Qualquer pessoa, né, que exerça atividade laborativa. Exatamente. É empregado ou é empregador. De repente, quem está lá do outro lado é uma coisa ou outra. Então, esse assunto é muito importante. Perfeito. Agradecemos, então, a presença dos doutores. E estamos chegando ao final do programa Momento Direito. Agradecemos a você que esteve conosco durante o programa. E desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa. Música Tchau, tchau.